Bom, agora sim, estamos com ela aqui, a Sônia Aparecida, ela é coordenadora aqui do Centro de Convivência do Idoso de Rolim de Moura e conforme ela prometeu, tá aí a grande festa, as pessoas dançando, participando. Qual é a satisfação que você tem, Sônia? Tô feliz, né? Sorridente, alegre. Pra mim é uma alegria muito imensa. Isso aí pra mim é dinheiro que não, é um dinheiro assim que não pra mim, sabe? Eu amo meus idosos, eu amo meu trabalho e faço com amor, com carinho, recebo eles com amor, com carinho. Quem não veio, perdeu, né? Ah, isso, quem não veio, perdeu, né? Pela manhã teve o café da manhã com eles, após o café a gente fez o desfile, aí após o desfile, agora o forró. Nessas festas que tem, sempre tem festas aqui no Centro de Convivência do Idoso, não pintou nenhum namorado ainda aí, não? Não, aqui não, aqui não, aqui não. E nem quer ou não, ou pensa, apareceu o Príncipe Encantado aí? Ah, só se apareceu vai dar louche. Sandra Miranda, ela é Secretária de Assistência Social do município de Rolim de Moura, e ela vai falar a respeito desse evento aqui. É um evento muito bonito, muitas pessoas participando, é gostoso promover um evento como esse? Sim, Edu, nós estamos aqui no Centro de Convivência do Idoso, né? Hoje, em especial, é o Baile da Primavera com a nossa melhor idade, né? A gente fala idoso, eles não gostam de ser chamados de idoso. Nesse momento, eles gostam que se falam a melhor idade. E hoje, nós estamos fazendo o Baile da Primavera, né? Como você vê, tá tudo colorido. Elas vieram a caráter, teve o desfile, né, das meninas, foi bem lindo. Então, assim, eu fico muito feliz em poder estar contribuindo com eles, com esse momento tão alegre na vida deles. Uma vez que chega a uma idade, eles se sentem inúteis, né? Então, a gente pode proporcionar esse momento para eles se sentirem incluídos na sociedade. Tem outros projetos. Nós iniciamos, né, essa semana que passou agora, um projeto de alfabetização para aqueles idosos que não tiveram oportunidade. Então, assim, eles estão com uma professora ensinando alfabetização, dando aula. E tem esses grupos, são vários grupos. Aí, eles vêm, né, e participam da aula para se incluir, para aprender a ler, escrever, alfabetizar. Eles estão gostando. E tem outros projetos também que a gente está trabalhando com eles. E toda quarta-feira tem o forró aqui no Centro de Convivência do Idoso. Bom, eu estou ao lado aqui do Sebastião. O Sebastião, inclusive, muito bem vestido, com a camisa da seleção brasileira. Ô, Sebastião, como é que é você vir aqui participar? Você participa muito aqui desse bailão? Tem mais de 20 anos que eu participo aqui. É, aqui, para mim, é nota 10, viu? Parabéns para a nossa diretoria, sou muito especial, legal. Toda a minha turma, meus amigos aqui, eu sou bem recebido aqui, graças a Deus, viu? Eu ia perguntar de você se você vinha aqui atrás de uma namorada, mas parece que você já é casado, né? Não, eu não vou procurar namorada, não, porque não dá para dar bordo. É isso aí, mas o importante é participar, dançar muito. Participa aqui há muitos anos, viu? Graças a Deus. Estou muito bem recebido aqui da turma, graças a Deus. Desejo que vai sempre assim, continuar desse jeito aí, tá beleza, viu? Faz o convite para as pessoas virem aqui no centro. Tem pessoas que talvez não conheçam, ou algumas que estão em casa, envergonhadas, tímidas. Vem para cá, fala para elas virem para cá, aproveitar. Sim, gente. Quem não conhece o centro de convivência do idoso, que é o CCI, todas as quarta-feiras, a partir das oito da manhã, até uma da tarde. Nós estamos aqui para receber vocês com amor, com carinho. E quem estiver mais jovem, tiver problemas, depressão, doença, alguma coisa, a gente também recebe com amor e carinho aqui no centro de convivência do idoso. Beleza, tá aí, então, conversamos com a Sônia, Sônia Aparecida, coordenadora aqui do centro, trazendo mais informações. E ela agora vai dançar, nós vamos mostrar mais imagens dela dançando aqui com a turma. E é só alegria, felicidade. Você vai ver mais imagens agora dessa grande festa aqui no centro de convivência dos idosos aqui de Rolim de Moura. Confira aí. Música